Até quando vais fechar a porta do teu coração? Até quando vais reter o poder de Deus em tua vida? Pois aquele que te deu a vida está a lhe dizer Só eu tenho a tua saída, é só você crer Nunca meti o poder daquele que te brilhou Quando eu alça o ômega e nunca te abandonou Ele formou o céu e a terra e te fez nela brotar Nunca é vestido aos poderosos como o Senhor Jeová Pois a porta é que ele abre e ninguém pode fechar Se quer vencer na tua vida é só nele esperar Pois o futuro e o presente estão nas mãos de Deus Ele luta e resgata todos os filhos seus Se tem muralha em tua frente ele vai derrubar Pois ele não perde batalha, é o leão de Judá Envia anjos que ao seu lado estão pra te guardar Nunca desistir da tua vitória garantida Deus ao seu lado está Aleluia Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Estão sentindo falta da minha neguinha hoje né Ela está gripadinha, está gripadinha, mas já já está boa né Essa gripe pegou geral Mas amados, queridos de Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus Desejo muita paz, muita saúde Peço a você que se inscreva no canal Me ajude nesse canal Escreva-se aqui, marque o sininho pra você receber as notificações E recomende este canal a outras pessoas Para que elas também recebam as mensagens de Deus deste canal Tá bom? Vamos trazer uma mensagem falando sobre vencer Essa mensagem vai mexer com você Ela vai falar o seu coração Porque é uma mensagem de Deus pra sua vida Amados, queridos do Senhor Para vencer na vida preciso ter confiança em Deus As nossas vitórias não dependem da força que eu tenho que você tem Não depende da nossa inteligência A nossa vitória depende só de Deus Que é soberano sobre tudo que acontece No fim a vontade de Deus sempre vence né Quem quer vencer precisa obedecer a Deus Ninguém vence sem esforços Praticar o bem é algo que precisa ser feito Para que você seja um vencedor Nós precisamos realmente ter um coração Voltado para Deus Para recebermos de Deus Aquilo que Deus quer nos dar Para nos tornarmos vencedor em Cristo Jesus Em Provérbios capítulo 20 versículo 22 Está escrito assim Não diga Não diga Eu farei pagar pelo mal que me fez Espere pelo Senhor E Ele dará a vitória a você Você entendeu? Não diga Eu farei pagar pelo mal que me fez Espere pelo Senhor E Ele, o Senhor Dará a vitória a você Romanos 12, 21 diz Não se deixem vencer pelo mal Mas vença o mal com o bem Ah, isso é preciso meus irmãos Vencer o mal com o bem Nós precisamos realmente acreditar De que aquele que é nascido de Deus Vence o mundo O que é nascido de Deus É aquele que permitiu que Deus Entrasse em sua vida E lhe transformasse E lhe fizesse uma nova criatura Agora com pensamentos renovados A palavra do Senhor nos ensina A caminharmos com Deus Diante das dificuldades da vida Confiarmos somente em Deus Em mais ninguém Só o Senhor pode nos dar Aquilo que ninguém pode nos dar Meus amados Só Deus Pode nos abençoar E nos encher de felicidade De alegria Só o Senhor pode nos dar saúde Porque quantas pessoas existem Que tem dinheiro demais Mas não tem saúde Para gozar O que o dinheiro pode lhe proporcionar Quantas pessoas não existem Que gostariam De estar desfrutando Daquilo que conquistaram Ao longo do tempo Mas não tem condições Porque estão aduentadas Nós precisamos agradecer a Deus Especialmente pela presença De Deus em nossas vidas Às vezes Às vezes somos ingratos Às vezes somos incompreensíveis Com tudo que Deus tem feito por nós Na verdade E nós precisamos ter um coração grato E uma das coisas que faz com que você Seja um vencedor na vida É ter um coração grato a Deus É ser fiel a Deus Nós precisamos abençoar as pessoas Que fazem parte de nossas vidas Oh aleluia Deus Precisamos pedir a Deus Senhor nos ensina A palavra de Deus Diz no Salmo 20 Nos versículos 7 e 8 Alguns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós confiamos No nome do Senhor Nosso Deus Eles vacilam e caem Mas nós nos erguemos E estamos firmes A palavra de Deus Está dizendo que nós Temos Deus ao nosso lado Para caminharmos firmes E isso nos basta Jesus Cristo disse para Paulo Paulo a minha graça te basta O meu poder Paulo Se aperfeiçoa na sua fraqueza Oh Deus Nós agradecemos por isso Sabe irmãos Se a gente for meditar Na vida de tantas pessoas Que conseguiram dinheiro Fama Que aos olhos de todo mundo lá fora Eram vitoriosos Mas no seu interior Elas viviam um conflito terrível Uma tristeza terrível Não conseguiam se encontrar Eram infelizes No amor Na família Só eram felizes Na vida financeira Mas o resto Nada em suas vidas Lhe trazia felicidade Era tudo só tristeza E nós temos A nossa família As pessoas que nós amamos Mesmo em meio As dificuldades Mas nós temos amor Para dar e para receber E nós temos Principalmente O amor de Deus Que nos ampara A cada dia Que nos abençoa A cada dia E temos que ser gratos Por isso A gratidão É acompanhada Da vitória É acompanhada De todo vencedor O vencedor Ele é grato A vencedora A irmã que é vencedora É grata A Deus Por tudo que Deus Tem feito em sua vida Continue agradecendo A Deus Minha irmã Meu irmão Continue com seu coração Grato a Deus Porque Deus Tem te sustentado E no tempo oportuno No tempo certo Vai lhe coroar Vai lhe dar vitória Vai lhe abençoar De uma maneira Tremenda e poderosa Oh glória Deus Louvado seja O nome de Jesus Cristo A Ele A honra A glória O eterno louvor E nós glorificamos O nome do Senhor E agradecemos Pelas muitas vezes Que a mão poderosa De Deus Tem nos sustentado Quando nós pensávamos Que íamos cair Quantas vezes eu pensei Vou cair Não vou me levantar mais Mas Deus dizia Eu te sustento Com a minha destra Vitoriosa Hoje Deus está dizendo Para você Que está ouvindo Essa mensagem Eu te sustento Com a minha destra Vitoriosa É o Senhor Que nos sustenta É Ele que nos dá A força A fé A esperança Para caminharmos Juntos É Deus que faz Com que sejamos Felizes Em meio às lutas Tendo a certeza De que Ele Toma conta de nós Receba essa palavra No seu coração Oh glória Glorificado seja O nome do Senhor Jesus Em João 16 33 Jesus disse Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Neste mundo Vocês terão aflições Contudo tenham ânimo Eu venci o mundo Deus está dizendo Estando comigo Você também vencerá As dificuldades do mundo Você passará por cima Dos obstáculos E sairá vencedor De todas essas lutas Porque Ele é Deus Ele é que nos sustenta Meus amados Nesta manhã De segunda-feira Dia 10 de janeiro Eu quero aqui dizer Para você Que você vai ter Uma semana abençoada Eu peço a Deus Uma semana abençoada Para você Uma semana vitoriosa Onde o Senhor Vai abrir as portas Para você Em busca De tudo aquilo Que não foi possível Realizar na semana passada Essa semana Dará certo Aleluia Essa semana Vai ser uma semana De bênçãos Tome posse Dessa palavra Vai ser uma semana De bênção Para você Viu Pode acreditar Vai ser uma semana Onde Deus Vai realizar Coisas grandes Onde Deus Vai abençoar A sua vida Onde Deus Vai abençoar A sua saúde A saúde Da sua família Todos os passos E caminhos Que você der E é por isso Que nós vamos orar Agora agradecendo A Deus Por esta palavra Nesta manhã Que encheu O seu coração De fé E de esperança Vamos orar Agora Vamos orar Comigo Irmãos Orem comigo Igreja Orem comigo Dizendo Santo Pai Eterno E poderoso Deus Pai Grande É o teu poder Grande Deus É a tua honra A tua glória Deus A tua majestade O teu amor Glorioso Deus Senhor Nós confiamos Em ti Nós confiamos Na tua palavra Confiamos Deus Porque tu és Um Deus Grande Tu és Um Deus Poderoso Um Deus Maravilhoso Um Deus Que pode Todas as Coisas Pais E o querido Deus Amado Hoje Nós estamos Começando Uma campanha Senhor A campanha Profetiza Vitória Essa campanha Vai ser No Pocinho De Jacó E aqui Na Rádio TV Pão da Vida Às 10 da noite E nós queremos Pedir Meu Pai A tua direção Para esta campanha Queremos pedir As tuas bênçãos Pai Pai Nós queremos Pedir Que o Senhor Estenda Sua mão santa Poderosa Sobre esta campanha Abençoando Todos Que vão estar Conosco Nesta campanha Abençoando Deus Teus filhos E filhas Que estarão Conosco Confiantes Deus Na tua provisão Na tua providência Em tudo Que o Senhor Vai fazer Nesta campanha Nós vamos Colocar diante De ti Senhor Todas as dificuldades Todos os obstáculos Que os teus filhos E filhas Têm enfrentado Na vida E vamos Profetizar Vitória Deus Vamos profetizar Vitória Na vida Dos teus Filhos E filhas Vamos profetizar Bênçãos Deus Para que eles Sejam Alcançados Pelo teu poder Pela tua honra Pela tua glória Para que recebam De ti Meu Deus As bênçãos Gloriosas Dos céus Paizinho querido Deus amado Nós sabemos O quanto O Senhor Amo O teu povo E o quanto O Senhor Quer abençoar O teu povo Por isso Que nós vamos Deus A partir de hoje Nesta campanha Profetiza Vitória Vamos estar Deus Profetizando Vitória Em nossas Vidas Na vida De cada Irmão De cada Irmã Que vai Estar Conosco Nesta Campanha Vamos Estar Entregando Em tuas Mãos Essas Vidas As mais Diversas Situações Senhor Para receber De ti Senhor Milagre Vitória Que o Senhor Vai trazer Para teu Povo Abençoa Paizinho Querido Teu Povo Enche O teu Povo De alegria De vitórias Para a glória Do teu Santo Nome É que Nós pedimos E agradecemos Em nome De Jesus Cristo Amém Amém Papai Queridos Hoje Começa A campanha Profetiza Vitória Começa Hoje Meio dia No Pocinho De Jacó Vai ter Meio dia E dez Da noite Vamos fazer Simutâneo No Pocinho E também Na Rádio TV Pão da Vida Às dez Da noite Tá bom Inscreva-se No canal Compartilhe Essa mensagem Com as pessoas Que você Puder Coloca Nos grupos Que você Participa Ajuda A fazer A obra De Deus E Deus Te recompensará Poderosamente Muito obrigado Daqui a pouco Depois do Pastor Gabriel Batley Do Bom Dia Jesus Vamos estar Juntos Com a permissão De Deus Em mais Um culto No lar Deus abençoe Fica na paz Grande e poderoso É o Senhor Jesus Amém Muito obrigado Acompanhe-lhe 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 Obrigado.